Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Nós estamos na fé da campanha da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2011? Eu tenho falado, e é esta a verdade, e tem se cumprido na vida dos que estão com esse Espírito, manifestando essa fé. Não tem que levar. E muita gente já não vai levar mesmo. Porque creu, manifestou a fé e está vivendo o resultado. E com isso, vai entrar 2011, com projetos novos, uma outra visão, livre de situações que afligiam. Mas é lutando. É buscando em Deus a saída. Que nós vamos viver as suas promessas. Hoje nós temos a reunião das sete unções às nove, quinze, dezenove e trinta, clamando. Amanhã nós teremos a reunião da manhã e ao meio-dia eu vou estar no altar. Isso em todos os nossos templos. Abrindo o jejum da mudança. Vou orar do meio-dia até a uma. E depois não paramos mais, de joelhos. Quando for às vinte e três horas, eu volto para o altar. Para orar mais uma hora, para fechar as doze horas de jejum e oração. Para que seja mudado toda e qualquer situação. E tenho certeza que aquilo que ainda falta ser definido, será. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Como sempre digo, orando, buscando, jejuando. Chamando a atenção de Deus. Provocando o milagre. Esse é o Espírito que controla as nossas vidas. Domingo, também vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás. Às nove, com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. E o clamor da campanha da mudança. Olha o que diz aqui, em Daniel. No capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e conto o resto da história. Mas você pode ler o capítulo todo, que está aqui. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel, com mais três jovens, eram da nobreza de Israel. Príncipes. Foram criados com o bom, com o que havia de melhor. Nabucodonosor e Nabucodonosor os levou cativos para a Babilônia. E determinou que eles e alguns outros fossem preparados durante três anos para servi-lo. E então, era uma espécie de uma faculdade na Babilônia. Aprenderem, estudarem toda a cultura e etc. E ordenou que fosse servido a eles a mesma comida que ia para ele. Só que a comida de Nabucodonosor era uma comida consagrada aos seus deuses. E a Babilônia, há estudos que ela tinha cerca de uns dois mil deuses. E aquela comida, antes de ir para Nabucodonosor, era consagrada. E Daniel, sabendo disso, com os outros três jovens, decidiu não se contaminar. Falou com o responsável e ele disse, apesar de ele ter, o senhor permitiu que ele tivesse simpatia por ele. Mas o homem ficou preocupado e disse, se alguma coisa der errado, o rei vai vir contra mim. Pode me matar. Daniel disse para ele, faça um teste de dez dias, nos dando legumes e água. Se depois de dez dias, você perceber alguma diferença e a gente não estiver bem, você faz do jeito que quiser. E a Bíblia diz que quando venceu os dez dias, há legumes e água. Ele e os três jovens estavam muito mais, com aparência muito mais saudável. Estavam muito melhores do que todos os demais. Muito. E assim, então, aquele responsável aceitou aquele homem que eles ficassem a legumes e água por três anos. Eu não sei se você já fez alguma vez o jejum de Daniel, que é apenas se alimentar com vegetais e beber água. Para te falar a verdade, eu já fiz e prefiro o jejum, que eu me abstenho de tudo. Não é brincadeira. É só você imaginar comer hoje, amanhã, depois, e mais, e mais, uma saladinha de alface, outro dia com cenoura, beterraba, repolho, pepino, sei lá, vai botando aí. E você come hoje, come amanhã, come depois, daqui a pouco você não pode ouvir falar nisso. É só perguntar às pessoas que já fizeram dieta, sopa, a dieta da sopa. Chega um ponto que ele não pode ouvir falar em sopa. Então, às vezes a pessoa olha e diz assim, ah, mas legumes e água, estou de fora, não para para pensar. O que isso significa? É um sacrifício grande. Está tomando aí a sua sopinha, uma sopinha de repolho. Imagina a sopinha de repolho. Hoje, amanhã, depois, uma semana, dez dias, você não vai aguentar nem o cheiro. Aí o vizinho faz um churrasco, aquele cheiro de carne assata, vem, oh, maravilha, meu pai. Você diz, o que é que eu estou fazendo com essa sopa? Não quero ouvir falar nisso. É verdade ou não é? Então aí você imagina, Daniel, hoje, amanhã, depois. Acredito que já nesses dez dias, ele viu que o negócio não era brincadeira. Acredito que havia dias que o cheiro dos assados do rei devia vir. E ele sentia com aqueles rapazes, e aquilo devia mexer com eles. E lá vinha o pratinho com legumes e o copinho com água. E aquele cheiro de assados, de comida muito bem preparada. Porque Nabucodonosor era o homem mais poderoso da face da terra. Então, certamente que o que havia de melhor, estava nas mãos dele. E para não se contaminarem, Daniel, por amor a Deus, a sua fé, decidiu com aqueles jovens. Mas, não participarem. Era um imenso sacrifício. Mas, era um sacrifício inteligente. Um sacrifício para Deus. Diferente da palavra, não sei se você acompanhou o meu programa, segunda-feira, quando eu falava de Acais. Um rei que sacrificou a deuses estranhos, sacrificou até os próprios filhos. Pegou utensílios do templo e ofereceu ao inimigo, não adiantou? Até eu oferecer sacrifício aos deuses dos inimigos. Porque, ele pensou, se os deuses deles estão dando vitória a eles, vai dar para mim também. Então, eu vou oferecer. Até isso ele fez. E a Bíblia diz que ele só conheceu derrota e ruína e morreu derrotado. Entendeu? Derrotado. Fiz um sacrifício atrás do outro, mas só de tolo. Agora, Daniel não. Com os três jovens. Fizeram sacrifício. E o sacrifício, realmente, grande. Mas, era um sacrifício inteligente. Era um sacrifício para Deus. Para obedecer a Deus. E, no final, a Bíblia diz que, além de Daniel ter recebido o dom, para interpretar sonhos e visões, todos eles, estavam mais sábios, dez vezes mais do que todos os demais, que tinham comido os três anos da comida do rei. Dez vezes mais sábios. Então, o que eu quero mostrar para você, que sacrifício todo mundo faz, tem que saber para quem e para o quê. Só que a maioria das pessoas sacrificam na carne, sacrificam de forma estúpida, e fazem sacrifícios que não as levam a lugar nenhum. E muitas pessoas, quando se fala de buscar a Deus, acham que é um grande sacrifício. Quantas pessoas que trabalham de dia, estudam à noite, é um grande sacrifício. E, no final, não é sinônimo de sucesso. Você sabe muito bem que um diploma na parede não é sinônimo de sucesso profissional. Quantas pessoas que sacrificam das mais diversas formas, mas isso não significa que elas vão ser bem-sucedidas e realizadas. Mas, quando uma pessoa sacrifica em Deus, aí sim ela tem garantia de sucesso absoluto. E muitos não se dão conta que sacrifício elas estão fazendo o tempo todo. Só que, sacrifício de tolo, sacrifício que não garante nada, mas acham tão difícil sacrificarem para Deus. Quando fala de estar todo dia na igreja, numa campanha como essa, é demais. Vamos jejuar. É demais. Tudo que fala que é para fazer para Deus é difícil. Mas, se falar que é para a carne, não é tão difícil assim. E aí, você não vê a pessoa andar, prosperar, e obter os resultados que ela gostaria. Porque ela não canaliza a energia dela para a direção certa. Ela não se submete a Deus. Quando é para Deus, ela acha difícil. Quando é para a carne, ela faz. Daniel, com os três jovens, eles passaram três anos a legumes e água. Só que o resultado foi dez vezes mais sábios. Dez vezes mais sábios. Eu não estou falando uma vez, duas vezes. Estou falando dez, diz a Bíblia. Então, o resultado foi muito mais do que se podia esperar. Mas por quê? Porque eles pagaram um preço em Deus. E eu vejo gente pagando preço. E alto, mas não em Deus. Quantos que estão pagando preços e alto, mas não em Deus. E aí, o resultado não vem como gostariam. Ao contrário, frustração. Total. Acais, sacrificou e muito. Pagou um alto preço. Só que tudo errado. Até filho, filho, filho dele, filho. Meu Deus, que loucura. Ele ofereceu filho aos deuses estranhos. Pagãos. Ele ofereceu. Para ter sucesso. Um rei chamado Acais. E não teve. Só derrota. Uma derrota atrás da outra. Morreu derrotado. Agora, Daniel, com aqueles três jovens, sacrificaram, mas sacrificaram em Deus. Se submeteram a Deus. Esperaram por Deus. Obedeceram a Deus. Ele podia ter dito, ah, eu vou comer, porque eu já estou aqui nessa terra. Numa outra terra. Não é na minha terra. Não. Mas ele tinha o Espírito de Deus. E estamos falando de príncipes. Eles estavam, eles estavam acostumados a comer do bom e do melhor. Então, passar três anos à base de legumes e água não era fácil. De jeito nenhum. No final, devia estar insuportável. Mas Deus deu graça. Eles pagaram o preço. Sacrificaram em Deus. E saíram imensamente, abundantemente abençoados. É isso que Deus espera que entre no teu entendimento. Porque talvez sacrifício você já tenha feito. Muitos. Tentativas N. E todas frustrantes. Está na hora de você se submeter a Deus. Parar de achar as coisas, fazer para Deus difícil. Ah, a igreja é longe. Ah, não tem na minha cidade. Ah, orar é difícil. Ah, jejuar não é fácil. Ah, isso é difícil. Aquilo não é... Tudo é difícil. Pode até ser. Só que você quer vitória? Faça como Daniel e os três jovens. Sacrifiquem Deus. Se submeta a Deus. Abra mão de alguma coisa que seja... Porque eles abriram mão de comida. Que era algo que alimentava a carne. E cada um sabe o que Deus está pedindo. Abra mão de coisas que alimentam a tua carne, mas contrariam a Deus. Abra mão do que for preciso. E obedeça a Deus. Se submeta a Ele. Sacrifique para Ele. E você... É... É... Como Daniel e os três jovens, não vai ser decepcionado. Deus não decepciona. Eles se tornaram dez vezes mais sábios. Passaram a servir diretamente o rei. E Daniel, além de dez vezes mais sábio, ainda a capacidade de interpretar sonhos e visões. Deus honrou imensamente a eles. E vai honrar você também. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para a gente orar. Sr. Ronivaldo, qual foi a vitória que o senhor obteve na campanha dos 52 dias? Pastor, a vitória que nós tivemos na campanha dos 52 dias, eu e minha esposa, nós entramos de cabeça nessa campanha. Deus tem que materializar, Deus tem que fazer um milagre na nossa vida nessa campanha. E começamos a buscar. Eu trabalho na área de venda. Uma semana eu estou dentro da empresa, quer dizer, uma semana eu estou na igreja, uma semana eu estou viajando, aonde eu atendo praticamente todo o estado de Minas, menos o Triângulo Mineiro. E eu tenho orado muito a Deus, Deus muda a minha sorte dentro da empresa. Reverte essa situação. Então, foi dois anos, onde por esses, nesses dois anos, eu conquistei uma carta de cliente muito grande, mas que não via resultado na minha vida. Tinha a carta de clientes, faturava um valor considerável para a empresa, mas não via esse valor se revertendo para mim mesmo. Então, foi dois anos de muita luta, de muito suor, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho. sempre tinha na minha mente fazer o melhor aonde eu estiver. Porque eu sabia que uma hora Deus ia me honrar. Porque quando quem planta, colhe. E aí, nós entramos nessa campanha de 52 dias. E eu confesso para o senhor que durante essa campanha foram... não foi fácil. Não foi fácil. Foi 52 dias de muita luta. parece que as lutas e as adversidades foram aumentando cada vez mais. Parece que os vendavais aumentaram. Parece que tudo acontecia. Justamente para quê? Não, vamos parar, vamos desistir. É lógico, o abatimento vem. Muitas vezes a tristeza vem. Muitas vezes as lágrimas vêm. Mas nós não nos dávamos por vencido. Tomávamos posse da palavra que era ministrado. Até que no dia 27 do 10 a bispa trouxe uma palavra ali no livro de Gênesis, capítulo 45, aonde Deus ali dá uma grande vitória a Jacó. Aonde os filhos de Jacó vão até o Egito buscar o alimento para trazer para dentro de casa. Só que quando os filhos voltam, os filhos voltam mais do que o alimento. Eles voltam com a bênção completa. Voltam com a notícia para o pai. Olha, pai, José está vivo. O pai se alegra. Há um momento de grande vitória na vida dele. E naquele dia, quando eu estava ouvindo essa mensagem, sentado ali na frente, eu absorvi aquele espírito. E essa palavra, interessante, pastor, que ela tem me alimentado até hoje. Nós podemos alimentar essa palavra quantos dias a gente quiser, o ano que quiser. isso foi alimentando o meu espírito. Não, Deus, assim como Deus foi com Jacó, Deus vai ser na minha vida. Deus, Ele vai me honrar. Deus, Ele vai mudar a minha sorte. E eu imaginava, até o senhor sabe disso, muitas vezes comentar, eu falei, eu não sei o que Deus tem comigo dentro do estado de Minas. e muitas vezes me sentia muito sozinho. Por quê? Porque é muito difícil hoje a gente absorver uma palavra tão abençoada, tão forte, que ela vem ao nosso encontro e de repente procurar outros lugares para você ouvir uma palavra apenas para preencher aquele espaço. E eu, o que eu fazia? Eu entrava no hotel, acabava o meu trabalho durante o dia, ia para o hotel, tomava meu banho, jantava, e ali eu ligava o meu notebook e entrava no site da igreja. Eu vou ouvir a mensagem que a bispa pregou no domingo. Aí chegava na terça-feira e eu já sabia que a mensagem de segunda estaria no site. Eu ouvia a mensagem e ali eu ia me alimentando. Eu falava, Deus, o que o senhor, muda a minha sorte, o que o senhor vai fazer comigo nesse estado? Queria algo maior. Queria algo maior. Queria que Deus me honrasse, que Deus me abençoasse, porque eu estava dentro de um estado muito grande e eu sempre orando, Deus, eu quero a tua vitória, eu quero estar mais próximo da igreja, eu quero estar mais próximo da minha família, eu quero abençoar mais a tua obra, eu quero de alguma forma ser útil para a casa do senhor. E aí foi quando cogitou-se na empresa uma mudança. Aí eu peguei os nomes dos meus líderes, entreguei para o pastor Pedroso, para entregar para a bispa, para orar. E aí eu me lembro que eu estava numa rodovia em Minas e de repente o meu gerente me liga e fala, Rony, as mudanças pararam todas. Eu me lembro que eu encostei o carro do lado, eu estava com os louvores tocando, eu lembro que eu derramei minhas lágrimas, ele falou assim, o senhor não tem isso para mim. Estou num lugar longe, longe da minha família, longe de tudo, longe da igreja e agora parou tudo. Deus, nós estamos nos 52 dias da reconstrução. Manifesta o teu poder, mostra a tua glória. E eu estava para dar um testemunho, sobre a minha vitória de ter conquistado o carro e eu falava com Deus, Deus, não, eu quero uma vitória nova, eu quero uma conquista nova, eu quero uma bênção nova. O senhor materializa. E aí, tivemos uma reunião na empresa há três semanas atrás, onde me chamaram para uma reunião e falaram, Rony, vamos ter mudanças e estamos pensando em você. E o que aconteceu? O meu diretor me chamou para uma conversa e ele falou, Rony, eu estava para fazer essa mudança na sua vida antes. Estava cogitando o seu nome, todos os gerentes, todos da empresa elogiam o seu trabalho, mas mesmo assim eu estava meio em dúvida ainda, ele contando isso para mim, até que eu tive um sonho, e eu pensando comigo, Fruto de oração. Fruto de oração, e aí ele falou, eu tive um sonho com você e nesse sonho Deus me falava que você tinha capacidade para assumir determinada região no estado de São Paulo, que é o interior de São Paulo, onde hoje nós temos lá oito vendedores. Então, quando ele falou isso para mim, meu coração já se alegrou, poxa, interior de São Paulo, tem as igrejas nossas lá, eu vou poder estar participando dos cursos quando eu estiver viajando, pegando o mesmo espírito, a mesma fé, vou estar de alguma maneira, vou estar envolvido, embora estando aqui na capital, eu posso estar no interior também nas minhas viagens, participando dos cursos. É onde foi, conversou comigo, fez as propostas, e eu levei para a oração também, e hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, assim como Deus fez na vida de Jacó, restituindo a Ele tudo o que Ele precisava. Tudo aquilo que Ele chorava, Deus transformou em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu creio, a alegria chegou na minha área financeira. Deus mudou a minha sorte, hoje eu sou gerente do interior de São Paulo, não sou mais o vendedor, corria todos os dias atrás de venda. Hoje eu vou estar ajudando outros vendedores a vender, vou estar com o interior. O interior é grande, e eu creio, pastor, que eu estou muito feliz. E colocado por cabeça. Colocado por cabeça. O que o senhor, como evidência de restauração, de transformação, como evidência de que todos os trabalhos realizados dentro do Ministério Mudança de Vida transformam, o que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos assiste e ouve falar dessa campanha da mudança que nós estamos participando agora? Essa campanha é importante. em primeiro lugar, ela tem que vencer, muitas vezes, aquela palavra que diz para ela, não tem mais jeito. Tem jeito. Existe uma solução. Existe uma resposta. E a resposta é Deus. Jesus pode mudar qualquer situação. Ele mudou a minha situação. Ele mudou o meu quadro dentro da empresa, que é os olhos de muito pastor. Talvez muitos digam assim, mas o Rony tem, não tem nem três anos de empresa, e agora ele está agindo, foi promovido a supervisor. E aqueles que estão mais anos dentro da empresa. Enfim, eu estou buscando a Deus. Se tenho três, se tenho dois, se tenho um, não interessa. Interessa que Deus está me abençoando. Dependência de Deus. Dependência completamente de Deus. Uma pessoa que trabalhava como vendedor hoje, gerente por cabeça. Hoje gerente por cabeça. Abençoado. Abençoado. Interessante, pastor, que eu estava em Bauru, semana passada, com o meu supervisor passando, porque ele atende o supervisor do Brasil todo, e ele comentava algo comigo. Fala, Rony, interessante que você conquistou um cargo dentro da empresa, sem a ajuda de ninguém. E eu falei para ele, pelo contrário. Eu tive a ajuda de Deus. Foi ele que me ajudou. Ele que me deu vitória. Se for contar toda a minha história, para quem um dia vendeu bala de goma para poder sustentar a família, hoje está como gerente. Deus é bom, pastor. Deus é maravilhoso. Fiel. Fiel. Abençoado. Abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que talvez sacrifica tanto, mas não no Senhor. e tem sido decepcionada. Tem conhecido mais decepção do que outra coisa. E aí, aquela tristeza bate, aquela angústia, aquele sentimento de impotência, aquela sensação de que nunca nada vai mudar, e não vai viver nada diferente, vai dominando a vida da pessoa. Que ela não ache difícil fazer para o Senhor. Porque talvez ela ache muito difícil, quando se diz buscar o Senhor, depender do Senhor, esperar no Senhor, estar continuamente no templo. Tudo para o Senhor é tão difícil, difícil. mas para Daniel não foi. E para tantas pessoas que têm desfrutado de vitórias, não tem sido. E a consequência tem sido a vitória. O resultado, e não a frustração. A vitória e não a derrota. Então ajuda ela a entender, dá força a ela para reagir, cobre ela com teu sangue, dá vitória, da saúde mental, emocional, física e espiritual para cada um que está comigo. Abençoa a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e diz que vida. Eu consagro tudo o que está no receptor e as copo com água. E quando ela beber desta água, meu pai, que ela tenha esse entendimento, essa força para vir te buscar, pagar o preço no Senhor, sacrificar no Senhor, buscar do Senhor a saída, e ela vai obter. Sem dúvida nenhuma, ela vai obter. Porque quem espera no Senhor, sacrifica no Senhor, paga o preço no Senhor, depende do Senhor. Não é decepcionado nem frustrado. Ó Deus, quando ela beber desta água, ela vai entender isto, vai receber força para fazer o diferente. Abençoa os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que diziam, ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter este programa. Que haja vitória na vida dessa pessoa, realização na vida dela. Que ela seja colocada por cabeça, por cima, que ela desfrute, meu pai, dos seus sonhos realizados. Que a vida dela seja próspera em tudo, que a vida dela seja abundante em absolutamente tudo. Ó meu Deus, que ela possa desfrutar de poder, de riqueza, de honra, que os projetos dela, todos possam frutificar, que a vida dela seja plena. Também desperta mais semeadores para a tua obra. Porque essa atitude de fé tem aberto portas para tantas pessoas, tem desencadeado um processo de vitórias na vida de milhares. E não vai ser diferente na vida dela. Abençoa todos que estão comigo agora, meu pai, com força, paz, e que todos possam, nesse momento, receber a força para poder reagir. Reagir no Senhor, avançar no Senhor, perseverar no Senhor, lutar com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor, a força para reagir. Amém. Ódios que vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Braz, é onde eu fico, onde vou estar sexta-feira ao meio-dia, abrindo o jejum da mudança, e domingo, às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus. E o clamor da mudança sempre, não para. Aliás, você sabe, né? O último dia é o dia 31, com a vigília da virada, que nós vamos começar às nove, um trabalho abençoado, que é sair do ano velho, entrar no ano novo, com Deus, crédito com Deus. Então, o compromisso que você vai assumir é, no dia 31, é de passar a virada no Senhor, com o Senhor. Deus te abençoe muito, fica na benção dele, e se ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. um bom dia, amém. Amém.